Tô atrás de um tipo de pessoa Que deixo uma saudade boa Que não só te energia, só te boca É, sorte de quem tem alguém assim do lado Porque encontrar alguém assim é raro Sabe que o amor não é tão complicado Queria um amor simbrão Decisa a moda antiga, casar na igreja E solta junto, segurando a mão Queria um amor simbrão Pra deitar no colo, no dia de chuva Daqueles que é ex, daqueles de coração Queria um amor simbrão Decisa a moda antiga, casar na igreja E solta junto, segurando a mão Queria um amor simbrão Deitar no colo, no dia de chuva Daqueles que ainda aquece o coração Eu só queria um amor simbrão Eu só queria um amor simbrão Eu só queria um amor simbrão